Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério e neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o concurso público de professores do estado de São Paulo, o concurso que foi homologado este ano, que está tendo agora as chamadas, que na verdade teve as chamadas, agora está no processo de exames médicos, eu quero falar a respeito de uma situação que foi a publicação em diário oficial, isto estou usando como referência a primeira publicação que teve, virão outras, mas nessa primeira publicação, pelo que eu observei, foram a respeito de três dias só de perícia médica, e houve a publicação de suspensão do prazo de posse para os professores que foram elencados com os nomes lá. Não sai de diversos cargos, mas de professor aqui é o foco, eu vi lá que tinha mentido, escrevente técnico, né, mas a gente vai falar aqui do professor de ensino fundamental e médio, que é do concurso aqui em questão da Secretaria de Educação do estado de São Paulo. Bom, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui, eu já fiz alguns vídeos passados, antes da resolução e antes também da live do secretário, que saiu recentemente, trazendo algumas informações importantes para esse concurso público, até então a gente não tinha. Não tínhamos ideia de como que seria a publicação do hábito, então o que eu disse nos vídeos anteriores? Fez o exame médico, passou pelo perito, o médico perito não falou nada, disse que está tudo ok, é só esperar a publicação do hábito do diálogo oficial. Na ocasião, eu disse que no outro dia útil, ou no máximo dois dias úteis, poderia sair já do diálogo oficial o hábito. Eles não estão fazendo assim, por quê? Depois do hábito tem um prazo para tomar posse e por causa do cronograma de atribuições de aulas do estado de São Paulo, da Secretaria de Educação, não é possível lançar o hábito agora. E aí, para se ajustar ao calendário de atribuições do estado, da Secretaria de Educação do estado de São Paulo, mudaram, colocaram uma data específica para que todos os hábitos sejam publicados juntos. Então todo mundo que fez o exame agora, que vai fazer depois, todas as publicações dos hábitos vão sair em um dia só, que vai ser, segundo a live do secretário, as informações que foram coletadas lá, dia 21, 21 de novembro. Dia 21 de novembro sai o hábito, você pode tomar posse no dia 21, se quiser. Aí você tem até o dia 29 de novembro para tomar posse, porque o hábito vai ser publicado no dia 21, mas vão dar 10 dias o prazo, mas 10 dias vai cair no domingo, e o nono dia é no sábado. Então você tem até sexta-feira, 29 de novembro, para tomar posse do cargo na escola que você escolheu, no dia da escolha lá. E aí depois é só acompanhar o processo de atribuição, de aulas, como é que vai ser. Então a posse, no finalzinho do ano aí, em novembro, tá? E o que é essa suspensão de 120 dias para os professores? Bom, vamos lá. Há alguma coisa que o médico perito viu nos exames, ou através de outras avaliações, ou consultas, e que ele achou que deve passar, ou com especialista, ou que deve anexar exames complementares. Então, essa suspensão de 120 dias é a suspensão para que o professor tome posse. Por exemplo, olha só. Ah, eu coloquei no Colabora Com o Curso, está aqui na descrição do vídeo o link do texto, para você ler lá e se inteirar mais. Olha só. 120 dias a contar da publicação da suspensão. Então, esses professores que eu peguei como exemplo, teve a suspensão no dia 3 de outubro. E a suspensão, ela vai até dia 3 de fevereiro. Suspensão do prazo de posse. Então, até dia 3 de fevereiro, não vai contar, tá? E aí, a partir do dia 3 de fevereiro, contam-se 10 dias para tomar posse. Mas, é o seguinte, não vai chegar, eu acredito, até dia 3 de fevereiro, essa suspensão, não vai ter essa demora toda. Ah, eles vão pedir exames complementares, você vai anexar lá no site do DPME. E, uma coisa importante, pode demorar, aí sim, quando pede especialista. Aí, pode ser que demore, se tiver que passar com outro especialista, porque eles vão agendar. E aí sim, pode ter um atraso significativo. Talvez, não dê tempo de entrar, junto com a turma, que vai entrar em novembro, tá? A nomeação já foi publicada, então, no dia 21 de novembro, vão publicar o apto. E, talvez, o seu apto não seja publicado no dia 21 de novembro, se você tiver que passar com especialistas. Agora, com relação às denúncias, o que o pessoal fala bastante, eu ouvi falar bastante nos grupos. que estão pegando no pé, assim, no sentido de não dar o apto direto. Quem não está tendo o apto direto? Professores acima de 40 anos, muitos estão falando no grupo, tem muitas denúncias que, acima dos 40 anos, eles vêm pedindo exames complementares. Então, não está dando o apto direto, então, entra nesse prazo também. Então, isso, o que vem falando nos grupos, tá? É isso. O pessoal vem falando do grupo. Professores acima de 40 anos, complicações aí. Professores com IMC alto, que é o índice de massa corporal, obesos, esses parecem que estão indiretos já, para exames complementares, eles não estão dando o apto de uma vez, né? Vai pedindo outros exames, obesos, IMC alto, professores também com grau de miopia. Acho que, provavelmente, esse da miopia, é bem provável que seja por conta de não levar receita no dia. Sempre tem alguma coisa nesse sentido. Acho que tem miopia, mas levou a receita e está usando óculos, não vejo porquê, mas eu vi também denúncias de que o pessoal com miopia vem sofrendo com isso. E, principalmente, gente, realmente, lembra que eu falei no vídeo anterior que os médicos peritos iam investigar a vida pregressa dos professores, com relação à saúde? Pois é, eles estão entrando no sistema e olhando as licenças médicas dos professores, anos anteriores, até acho que 10 anos atrás, eles estão puxando coisas, assim, bem antigas. Ah, tem denúncias de licenças analisadas de 2018. Quantos anos isso aí tem? 6 anos? É muita coisa. Acho que seria razoável, no meu entender, na minha opinião, olhar de 3 anos para cá. Mas 6 anos? 7? 8 anos? Será que tem a necessidade de olhar uma licença médica de 8 anos atrás? Bom, aparentemente, quando é atestado médico, não estou ligando muito. O que está pegando é licença médica. O que é licença médica? É quando tem aquele afastamento. No estado de São Paulo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a partir de 3 dias da licença médica, ou são 2, alguma coisa assim, é um prazo bem curto. Então, essas licenças que eles estão analisando são os afastamentos por mais de 3 dias. 5 dias, 10 dias, eles estão olhando, e, em alguns casos, eles estão dando, não inapto, mas eles estão aplicando essa suspensão do prazo de posse para mais investigações. E aí, o candidato fica a depender da conclusão dessa parte do DPME, dessa perícia médica. que é uma amolação, sim, porque você pode ter que levar mais exames, os exames complementares, você vai tirar do seu bolso, eles vão agendar com especialistas deles lá, aí enrola, não tem como você pegar o encaminhamento e fazer no particular, sabe? Tem que ser com o especialista deles, e aí é onde vem a demora. Então, assim, a parte da amolação realmente vai acontecer. E essa parte das denúncias, é isso, né? Muita gente se queixando a respeito disso, eles estarem investigando nos sistemas essas licenças médicas. Então, assim, não querendo apavorar, nem assustar ninguém, mas os próximos professores que forem convocados para a perícia médica já vão preparados, que eles vão olhar o sistema ou as suas licenças médicas, eles vão analisar se você tem mais de 40 anos, isso pode te atrapalhar, vão olhar se você está obeso, se é obeso, se a MSC está alto, se tiver miopia, leva a receita e o óculos, porque eles estão pegando pesado, sim. No primeiro documento, 178 professores tiveram a suspensão do prazo de posse. Então, são 178 professores possíveis de não passar na perícia médica. Mas, assim, a minha opinião, eu acho que não vai dar nada para 98% dos professores com essa suspensão. é mais a amolação mesmo, tem que fazer outros exames, tem que comparecer mais vezes ao DPME, mas, no final das contas, vai acabar dando hábito. Talvez não dê para dar no tempo certo, que seria até o dia 21. Então, talvez, você tenha alguma dificuldade aí com relação a pegar as aulas, mas ficar de fora, eu acho muito difícil, muito difícil eles darem inapto, tem que ser alguma coisa muito grave, muito séria, que invibialize a atuação como docente, sabe, não tem como você dar aula com aquele problema, com aquela doença, aí pode ser que dê inapto. Mas, sinceramente, pelo que eu acompanho do Estado de São Paulo, raros casos de dar inapto. Então, no final, vai dar tudo certo, eu queria trazer aqui essa denúncia, é o que vem acontecendo. Muita gente procurou o deputado Carlos Janaze para relatar a respeito, talvez ele faça um vídeo nessa semana, se já não fez, a respeito disso. Bem provável, e aí a gente pode debater mais um pouco. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!